A CIDADE NO BRASIL 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 Eu traio meu rosto, aqui te sinto mais Meu rosto da lua que vai Saio da rua, tem que ser de paz Eu traio meu rosto, aqui te sinto mais Eu traio meu rosto, aqui te sinto mais Como é que tá o som aí São Paulo? Dá pra ouvir o fileto também? Ei, ei, olha O rolê tá aqui Tá lá Vamos lá, essa se chama Quando Tocar na Fuckin' Diva Vamos lá Vem, gente, eu vou Vem, gente, eu vou Eu vou falar a perda lição E não se deve desprezar Eu sempre me caçado E eu sempre me caçado Você vai te ensinar Mas tanto, é só pra você Na perda lição Eu sempre me caçado Mas tanto, é só pra você A perda lição E eu sempre me caçado E eu sempre me caçado A gente está aqui, já está aqui Nas casas que eu estou, nas rodas e nos contar Entre as mais críticas, eu sou o Madona Você acha o que eu estou? O azar e a travão Cara que você já me deu Sou divertido, na mesma hora de gasto Eu acho que agora você vai fazer o meu irmão Fui lá pra lá Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Sous-titrage ST' 501 Aplausos Essa é a primeira vez que a gente vai tocar essa música Vamos ver se vai sair Vamos lá? Aplausos 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 Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Bora!